E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais vídeos iniciando aqui no canal né? E é o seguinte galera, hoje a gente tá aqui pra falar sobre a Souls 2 que vai sair no CSGO ou que está pra sair no CSGO Bom galera, basicamente tá tendo uma especulação que hoje, dia 18, na segunda-feira, pode sim sair a Souls 2 Bom galera, eu dei uma investigada, eu dei uma pesquisada a fundo Eu vou explicar algumas coisas pra vocês sobre a Souls 2 aqui no canal, beleza? Bom galera, de começo, pra começar tudo, o que é a Souls 2, DNA? Bom galera, o que acontece? A Souls 2 é um motor gráfico O que é um motor gráfico? Um motor gráfico é basicamente onde é criado os jogos, beleza galera? Tipo, pôr física, tirar física, pôr mapa, pôr tudo, entendeu? É um motor gráfico, é onde que cria os jogos Bom galera, pra quem tá jogando CS, pra quem tá jogando alguns jogos que foram desenvolvidos pela Souls 1 No caso, né? E o que que acontece galera? Esse Souls, tipo, os jogos estão um pouco mal otimizados Principalmente o CS A base do que a gente tá querendo saber é o CS no caso, né? E o CS realmente, galera, ele está realmente muito mal otimizado Querendo ou não, entendeu? E isso aí, mano, vem causando um pouco de revolta nos jogadores, né? Muitos jogadores não querem, não tá conseguindo jogar bem, entendeu? Eu falo pra vocês que realmente eu senti esse um pouco de mau desempenho no jogo, né? E galera, uma coisa que aconteceu que todo mundo ficaram especulando Que o que que acontece? Há pouco tempo liberou, tipo assim Mesmo que você não usasse a opção dos shaders no máximo, né? Das texturas no máximo Ele fica realmente como se fosse, entendeu? Ficou-se padrão E essas especulações foi basicamente por causa disso Que o jogo, a nova Souls 2, poderia estar muito mais pesada Poderia ser super, super, hiper pesada Mas não, eu acredito que isso aí foi por causa de quê? Foi por causa que eles queriam testar e ter um feedback de vocês Eu acredito nisso Porque o que que acontece? O principal objetivo de fazer a Souls 2 De fazer essa atualização no CSGO É melhorar o desempenho do CSGO Então eu acredito que se eles colocarem mais gráfico, né? Atrapalhar Então fiquem tranquilos, mano Que eu acredito que o CS não vai piorar em questão de FPS Eu acredito que vai melhorar em questão de iluminação Em questão de hitbox Também tá pra mudar E também tem os servidores de 128 tickets Pra quem não sabe Os servidores do MM são 64 tickets, né? Que é uma... Tipo assim É uma coisa que falar pra você Não é ruim, ruim Mas não é tão bom como se fosse 128 128 é muito melhor As balas pegam muito mais fácil, né? E se for implantado Eu acho que vai ser muito Benefício 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 a nós mesmo, né galera? E eu acredito que vai ser bom, mano Eu acredito que vai ser bom Primeiro, galera Eu quero que vocês comentem aqui abaixo do vídeo Pra mim saber Se vocês acham que vai ser legal Se vocês vão gostar da atualização E bom, galera Mais uma mudança que também pode acontecer Nessa atualização São as skins, mano As skins podem ter um valor a mais Por questão de iluminação Por questão de detalhes Os detalhes vão ficar um pouco mais realistas Principalmente em algumas skins Por exemplo, AK Imperatriz Sei lá Por exemplo Tem várias AK mesmo Que podem valorizar Muitas AWPs, beleza? Que vão valorizar Eu acredito eu Por causa muito da iluminação A iluminação vai melhorar 100% Vai dar uns detalhes a mais, né? As skins E nisso Cano mais bonita Sinônimo de cano mais cara, né galera? Então, mano É isso aí E bom, galera Agora é meu veredito Tem muita gente que tá meio que, né? Tem falando que o jogo não vai rodar bem Que o jogo não vai conseguir jogar mais no PC Por causa desses novos gráficos, né? Os gráficos vão tá tudo super bonito Novos, realista E muita gente tá com medo, né? De não rodar o CSGO, né? Na sua máquina Porque às vezes já roda com FPS baixo E se caso você roda com FPS baixo, galera Aqui no canal Bom, eu troquei o nome do canal, né galera? Porque eu senti que não tava legal Porque pelo conteúdo que eu produzia Pelo que o pessoal estava me chamando Não era ZGamer mais Era DNX, no caso Diniz, né? A simplificação Então eu achei muito adequado tá trocando, né? E é o seguinte Se você pesquisar ZGamer ZFPS Você vai achar muitos vídeos de FPS Como aumentar o FPS aqui no canal Muitos não Na real são dois, três Que as pesquisas foram muito acima Todos os vídeos foram excelentes de feedback Mais de 30 mil views E muito positivos os vídeos, tá? Porque realmente eu ajudei Uma galera demais, entendeu? E bom galera Eu tenho que explicar uma coisa pra vocês também Que muitas pessoas estão assim Meio que com medo, né? Diria eu O que que é que acontece? Muitos youtubers, né? Até eu não cheguei a fazer vídeo sobre isso Porque eu não consegui fazer, tá? Que é sobre o que, mano? Que é sobre Um vídeo de react Mostrando uma coisa que tipo É um CSGO totalmente com remake Com sombras Tudo bem editado Com mods, entendeu? Impossíveis Eu acredito que não é isso, entendeu galera? Eu não só acredito Como eu tenho 100% da quase certeza Mano, quase 100% de certeza Que não vai ser isso Bom galera Pra como o pessoal publicou lá No Twitter, né? E explicando pra vocês Que isso aqui é o que? Nada mais, nada menos Que uma otimização Pode sim voltar algumas coisas ao jogo Como o FOV O FOV basicamente Aquela fumacinha Que passava no jogo Às vezes você não conseguia enxergar O seu oponente muito longe Por causa do FOV Porque o FOV Ficava meio que atrapalhando Um pouco na tela Mas não galera Eu acredito que No máximo é isso E a otimização Beleza galera? Porque o CSGO Querendo ou não Está muito mal otimizado E realmente Precisa de uma otimização Como o motor gráfico Da SoulC1 É muito antigo Ele precisa De uma atualização Como o gringo falou Que no máximo O que vai acontecer É de seu CS Ficar mais liso Vai ficar mais suave Vai aumentar mais o FPS E não vai ter aquelas travadas Bobas Que sempre acontecem Com vocês aí Eu acredito que vai ficar muito bom Eu apoio totalmente Essa atualização E se você também apoia Galera Deixa um like Se inscreva no canal Que eu vou trazer tudo Dessa atualização Aqui para vocês Quando sair Beleza? Como eu falei para vocês Tem um beta fechado O beta fechado Termina hoje De 18 E se tudo ocorrer bem Vai sair vídeo Vídeo novo não Vai sair nova atualização Na Valve E se sair nova atualização Vai ser muito legal Porque A gente vai ver Vai esclarecer Todas as dúvidas E vai sanar Todas as dúvidas E tem muita pessoa Realmente galera Que acha que não vai conseguir Rodar o CSGO Então fique tranquilo E com certeza você vai Beleza? Tamo junto E se você não conseguir Nós tenta fazer um videozinho Bem top aqui Para tentar aumentar o FPS Para vocês jogarem E tudo mais Beleza? Então deixa o like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Que acompanharam até aqui Valeu Falou Tchau 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 Tchau